Quem começou a me instigar pra gente produzir esse concerto de rock Eu chamo ele aqui, o cowboy roqueiro Renato Carmine Saudações Rock'n'Roll pra vocês Realmente, esse sonho começou lá atrás Já vai pros seus 7 anos aí, quando comecei a querer dar meus passos na música Uma música com 37 anos, eu já tô com 44 Então é um sonho realizado graças ao primeiro impulso do meu amigo Ronaldo Ali naquela loja, ele falou, vamos montar uma banda pra tocar no Cultura Rock No final nós tocamos em mais lugares E junto disso veio o projeto Cultura Rock E daí nós estreitamos relacionamentos com o pessoal da população Aí começamos a ter uma sinergia pra ajudar esse pessoal aqui Porque eu vi todo o trabalho deles E lá no Cultura Rock, quem vai lá toda segunda, quinta-feira do mês Ver que o pessoal lá trabalha, dá duro pra juntar uma graninha Pra ajudar as crianças a comprar o instrumento, dar manutenção nos equipamentos Enfim, é um trabalho de 4 anos de Cultura Rock E o projeto Rock com Sinfônica Vem do que eu escuto no dia a dia No trator, na minha casa, no fone de ouvido Minha mãe vai até abrir comigo porque o tempo que eu tô em casa eu tô escutando música E lá nós vimos desde os anos 70 The Purple, Pink Floyd Uns com Sinfônica, outros com projeto de ópera rock, o The Who E mais agora recentemente, uma banda dos anos 70 Scorpions, é o Kiss Fazendo esse tipo de projeto metálica Então, nós falamos, por que não fazer? Nós vimos aqui o projeto Retreta com Elvis, depois com Léo Gandemann E agora a gente tá vendo com Rock and Roll Espero que vocês estejam gostando Porque isso aqui vocês não veem em qualquer lugar não Vocês podem ter certeza disso E tem muita gente aqui Quer dizer, tem muita não, espero que tenha pouco Muita gente na nossa cidade que diz que Arthur Nogueira não tem nada Mentira Mentira Tem sim Tem porque as pessoas fazem a diferença aqui Esse é o meu recado Se vocês acham que aqui não tem nada Faça a diferença Falou gente? Vamos lá